Me chamo Sheldon, 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 o diamante delas Te peço perdão pelas bancadas que dei na quebrada Te deixando presa, indo pra madrugada Só eu sei o que estou sofrendo e o que vou fazer Uma cerveja e um cigarro tento esquecer Sei que já fui do mundão, mas eu resolvi mudar Nunca foi minha intenção, seu coração machucar Nem sempre fui consciente, sua amiga fez sua mente Falando coisas de mim, querendo acabar com a gente E agora o que eu faço? Sem teus beijos, teus abraços Veja o que agora eu sou Um maluqueiro em pedaço Era lindo nosso amor, mas que pena que acabou Só me resta chorar, chorar, chorar Nossa cama tá vazia do amor que a gente fazia Vou esperar tu voltar, vem cá, vem cá Era lindo nosso amor, mas que pena que acabou Só me resta chorar, chorar, chorar Nossa cama tá vazia do amor que a gente fazia Vou esperar tu voltar, vem cá, vem cá Dando embala no beat Essa é especialmente pra ela Sei que já fui do mundão Mas eu resolvi mudar, nunca foi minha intenção Seu coração machucar Nem sempre fui consciente Sua amiga fez sua mente Falando coisas de mim Querendo acabar com a gente E agora o que eu faço? Sem teus beijos, teus abraços Veja o que agora eu sou Um maluqueiro em pedaço Era lindo nosso amor, mas que pena que acabou Só me resta chorar, chorar, chorar Nossa cama tá vazia do amor que a gente fazia Vou esperar tu voltar, vem cá, vem cá Era lindo nosso amor, mas que pena que acabou Só me resta chorar, chorar, chorar Nossa cama tá vazia do amor que a gente fazia Vou esperar tu voltar, vem cá, vem cá Ca, 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 ca Obrigado.